Professor, como foi que o Instituto encontrou essa identificação do Bolsonaro com o Silvio Mendes? Já que, primeiro, o Silvio Mendes refuta o apoio do Bolsonaro, inclusive ele perde votos por não contar com o apoio do Bolsonaro. Todo mundo sabe que muitos bolsonaristas dizem que não vão votar no Silvio Mendes porque ele não quer o apoio do Bolsonaro. Segundo, todo mundo sabe que o candidato do PL no Piauí, que é o partido do presidente da república, é o Major Diego. E, na verdade, foi feita aí uma argumentação muito interessante. A pesquisa coloca o Silvio Mendes com o apoio do Silvio e do presidente e coloca mais adiante o próprio Major Diego com o apoio do Bolsonaro. Então, o Bolsonaro teria dois candidatos, inclusive o doutor Silvio, que não quer o apoio do Bolsonaro. Como é que a pesquisa conseguiu fazer essa... Não sei nem como é que eu chamo... Chegar a essa conclusão. Chegar a essa conclusão. Não, veja bem. O objetivo era saber o peso, a influência, a candidatura do Silvio Mendes, do ministro Ciro Nogueira, ministro do presidente Jair Bolsonaro. E todo mundo sabe que é a pessoa que está à frente da campanha do Silvio Mendes. E tem, como você falou, que tem lá o candidato do PL apoiado pelo presidente. Mas lá no Convisto tem apoiado pelo ministro Ciro, ministro do presidente Bolsonaro, Ciro Nogueira. Então, a ideia é essa. Hoje todo mundo sabe que o ministro Ciro Nogueira é uma pessoa nacional. E a gente sabe que a influência dele na campanha é muito forte. Então, gente, o objetivo era esse, saber até que ponto essa influência, esse peso político do presidente, do ministro Ciro, tem na campanha do Piauí. Esse é o objetivo. Sim, mas aí não explicou o Major Diego, porque o candidato do Bolsonaro é o Major Diego, e não o doutor Silvio. O doutor Silvio, pelo contrário, ele tem o apoio aqui do Ciro Nogueira, e isso é muito claro para todo mundo, porque foi o próprio doutor Silvio que admitiu, mas não quer o apoio do Bolsonaro. E aí a pesquisa utiliza essa argumentação um pouco ilógica de colocar logo adiante o nome ministro do presidente Bolsonaro, como se fosse um demérito para a campanha do doutor Silvio. Eu acho que não seria. Mas o candidato do Bolsonaro é o candidato do PL, que é o Major Diego. Mas está lá, Tony, está lá o PL, o candidato do PL, Major, apoiado pelo presidente, e o Silvio apoiado pelo ministro Ciro Nogueira, ministro do presidente Jair Bolsonaro. Então, o problema é se a gente só colocasse assim, apoiado pelo presidente, e não dissesse que ele apoia o candidato do PL. Só para finalizar minha participação nesse primeiro momento, professor, só para finalizar minha participação nesse primeiro momento, porque não apenas com o apoio do ministro Ciro Nogueira, porque ele tem dois apoios, todos os demais tiveram apenas um apoio, dos que o senhor consultou, porque só foi colocado o Rafael e o... com o Wellington, com o apoio do amigo Wellington e do Ciro, e do Lula, do ex-presidente Lula. Sim. Os dois principais, com dois apoios. Quer dizer, para os dois, e os demais somente... É porque os demais só tem as lideranças dos presidentes dos seus partidos. Ok, tá bom. Então, o PC, sua pessoa pergunta... A ideia é essa. Não foi nenhuma conveniência, não é, professor? Não foi nenhuma conveniência para o sistema meio-norte, né? Porque todos os demais só tem um apoio, os dois principais candidatos têm dois apoios. Porque se a gente for aqui, poderia ter colocado o Jéssico com um apoio local e outro nacional. O mesmo caso poderia ser o Major Diego, o Robert Rios. Não teve nenhuma conveniência para o sistema meio-norte, essa colocação dos primeiros dois candidatos? Não é, Tony, não é a questão de conveniência do sistema meio-norte. A ideia, que já vem de outras pesquisas, é, não só nesse pleito agora, é ver a questão do nome da uma liderança, como é do ministro Ciro, que é, inegavelmente, não é só no Piauí, ele é o segundo homem mais importante da República, no pleito estadual. É isso que é a ideia. Lá não vai ter nome de Rafael com Lula, nem Rafael com ninguém, não. Lá só vai ter o nome de Rafael. É só o Rafael. É só o Rafael e o vice, que a tendência, o pré-candidato a vice, né, é o presidente Temiscos.